Os presídios de Pouso Alegre e de Itajubá começaram a instalar hoje as tornozeleiras eletrônicas nos detentos que por lei teriam direito a esse benefício. O equipamento permite monitorar os passos de um condenado que esteja, por exemplo, em prisão domiciliar. As duas cidades são as duas primeiras cidades do sul de Minas a receber as tornozeleiras eletrônicas. Depois de Juiz de Fora e Uberlândia, a expansão do uso de tornozeleiras eletrônicas para o interior do estado chegou em Pouso Alegre, no sul de Minas. O Bruno, que há sete meses cumpre pena por roubo no presídio da cidade, foi o primeiro detento a ter o benefício. Com a tornozeleira, ele poderá trabalhar e cumprir o restante da pena no regime semiaberto domiciliar. Agora vou ter a liberação de poder ir para a rua, poder trabalhar, porque aqui é difícil, né? Mas agora está sendo aqui o bom que eu estou abrindo as portas, né? Para mim e para outros que estão lá dentro. Está satisfeito? Estou satisfeito, grato. Agradeço a oportunidade. E está emocionado também. Está emocionado. Eu estou uma menininha, né? Só uma maior saudade dela. A outra cidade no sul de Minas, que também recebeu o equipamento, é Itajubá, onde está instalado o polo de monitoração da região. É um marco para a gente. A gente foi muito complicado a gente trazer esse material para cá. O estado tem lutado muito para reduzir o número carcerário. Tem tentado, por diversas formas, criar alternativas para que a gente traga uma condição carcerária mais favorável. Entendeu? Temos todos nós um entendimento muito claro de que não podemos mais ficar na condição de amontoamento de pessoas. O equipamento é composto por uma base eletrônica, uma fita de fibra ótica que é instalada no tornozelo do preso e um carregador portátil. Então, logo, acionada, a gente passa a fazer esse monitoramento dentro de um círculo específico. Há uma área demarcada. Esse monitoramento é feito em Belo Horizonte, por uma central que a CEAP tem, a Secretaria de Estado de Administração Prisional, possui uma central especializada só para monitoramento. De acordo com a CEAP, Secretaria de Estado de Administração Prisional, para se manter uma tornozeleira como esta em funcionamento, é gasto um valor de R$ 5,50 por dia, o que totaliza R$ 165 por mês. Nesse primeiro momento, foram fornecidas 300 unidades do equipamento aqui para a 17ª região dos presídios, no sul de Minas. Número esse que pode ainda aumentar de acordo com as decisões judiciais. Essa demanda flutuará. Nós temos, neste primeiro momento, 300 tornozeleiras. Mas, se necessário for, e o principal, se tivermos presos com perfil de monitoramento, o Estado está capacitado, a empresa está pronta para nos atender. Com a instalação da primeira tornozeleira, é bem provável que, nos próximos dias, outros presos também solicitem, perante a Justiça, o direito de serem monitorados fora dos presídios. É óbvio e bastante lógico que o preso que estará usando a tornozeleira, ele será um preso dotado de pouca periculosidade, um crime de menor potencial ofensivo. Nós não podemos e não vamos, com certeza, nem a Secretaria e o Estado de Administração Prisional, muito menos o juiz local, aí já com aval do Ministério Público, nenhum de nós colocaremos na rua presos que demonstram aí alguma periculosidade, presos que cometeram crimes de uma relevância maior. Esses não, esses serão tratados dentro do rigor da lei e dentro do rigor carcerário, como de praxe. Além de Itajubá, Pouso Alegre, Uberlândia e Juiz de Fora, outras três cidades do interior de Minas também irão receber uma leva das tornozeleiras disponibilizadas pela CEAP. São elas, Montes Claros, Governador Valadares e Alfenas. É, precisamos deixar quebrar o paradigma que precisamos só amontoar presos. É, nós temos aqueles perfis que precisam evidentemente ficarem reclusos, ok, vamos lá. Mas também temos muita gente aí que podem ter sua pena alternativa aplicada, que é o caso agora de uma tornozeleira eletrônica. Atualmente, 1.650 detentos já usam o equipamento eletrônico em Belo Horizonte e na região metropolitana. A previsão da CEAP é que ainda este ano o número de presos monitorados chegue a 5 mil. Minas Gerais tem quase 67.300 presos distribuídos em todos os presídios e penitenciárias do Estado. Isso significa um déficit de quase 30 mil vagas, 30 mil vagas a menos nos presídios. É claro que toda iniciativa para diminuir o número de detentos do Estado é bem-vinda. Principalmente porque nós vimos aí na reportagem do Matheus Monteiro que a tornozeleira eletrônica tem um custo de pouco mais de 160 reais por mês, enquanto um preso custa, segundo alguns levantamentos que são feitos extra-oficiais, mais de 2.300 reais. A vantagem é evidente. Agora, o sistema de monitoramento tem que ser aperfeiçoado para que os presos não aprendam como retirar as tornozeleiras e voltar a cometer crimes, como é o caso que a gente tem visto acontecer em várias unidades da federação.